Você Você Diz que não tem volta E que não há prova Meu jeito de ser Mas chegou a sua hora De ficar quietinho Sentar e aprender Eu decido o que eu uso Como vou dançar na festa Não vou me afastar do mundo Chega desse seu abuso Hoje eu vou pro rolê Sem você Vou no chão Sem você Quero me prender Hoje eu vou pro rolê Sem você Vou no chão Sem você Não quero me envolver Então me olha Descendo até o chão Ninguém me segura Chão, chão, chão Eu vim pra causar Chão, chão, chão Chão, chão, chão Ninguém me segura Chão, chão, chão Chão, chão Você Diz que não tem volta E que não há prova Meu jeito de ser Mas chegou a sua hora De ficar quietinho Sentar e aprender Eu decido Eu decido o que eu uso Como vou dançar na festa Não vou me afastar do mundo Chega desse seu abuso Hoje eu vou pro rolê Hoje eu vou pro rolê Sem você Vou no chão Sem você Não quero me prender Não, não, não Vou até o... Hoje eu vou pro rolê Sem você Vou no chão Sem você Não quero me envolver Então me olha Descendo até o chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Ninguém me segura Chão, chão, chão Chão, chão, chão Eu vim pra causar Chão, chão, chão Chão, chão, chão Ninguém me segura Chão, chão Chão, chão Chão, chão Hoje eu vou pro rolê Sem você Vou no chão Sem você Não quero me prender Não, não, não Vou até o... Hoje eu vou pro rolê Sem você Vou no chão Sem você Não quero me envolver Então me olha Descendo até o chão Chão, chão Chão, chão Chão, chão, chão Ninguém me segura Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Eu vim pra causar Chão, chão, chão Chão, chão, chão Chão, chão, chão Ninguém me segura Chão, chão, chão Legenda Adriana Zanotto